Esta é a quarta vez desde o início do meu mandato que me encontro a ser ouvida na Assembleia da República, correspondendo naturalmente a solicitações que, nesse sentido, foram endereçadas pelos seus deputados. O relatório de atividades tem sido, insisto, todos os anos publicitado, divulgado e é a primeira vez que um Procurador-Geral é questionado diretamente sobre o tema. Os magistrados do Ministério Público fazem um enorme esforço, por vezes dantesco, para levarem por diante a sua missão, num quadro deficitário, sendo também muito deficitário o quadro de funcionários, não obstante, as insistentes, insisto, as insistentes sinalizações, nesse sentido, realizadas, relativamente à situação extrema em que se vive nos tribunais, para a qual há anos, veementemente, vimos chamando a atenção. A Sra. Procuradora é avesa ao populismo, sabemos que não gosta de populismo, mas é verdade é que a vinda ao Parlamento, as vindas ao Parlamento não são populistas, são antes a prestação de contas que a Procuradoria deve ao Parlamento, sobre aquelas que são as atividades do Ministério Público e, por isso, Sra. Procuradora, é que estamos cá hoje a debater todos estes assuntos. E lamentamos, Sra. Procuradora, que este relatório apresentado não tenha uma única referência à matéria do segredo de justiça. A segunda pergunta relaciona-se com o tempo de duração média dos inquéritos. Não encontramos essa informação no relatório, apesar da importância da celeridade processual. Indicou que fez insistentes sinalizações relativamente à situação extrema que se vive nos tribunais. Gostava de lhe pedir que fizesse uma breve descrição dos principais problemas que configuram esta situação extrema e em que é que consistiram estas sinalizações ao longo do tempo e junto de quem. É natural que quando a Procuradora fala, o país ouça. Acho que é isso que é suposto acontecer. Quando a Sra. Procuradora disse que havia uma campanha orquestrada contra o Ministério Público, o país ouviu. Mas depois não conseguiu mais esclarecimentos sobre essa afirmação. E acho que é isso que também estamos todas e todos à procura. É tentar perceber se existe uma campanha orquestrada contra o Ministério Público. Como é que ela se manifesta? Quem é que organiza essa campanha? Com que motivação? Tendo em conta os números que são por vezes publicitados sobre as escutas realizadas, ligadamente quanto ao número, não considera, Sra. Procuradora-Geral, que podemos estar a assistir a uma banalização do recurso a este meio de investigação? E mais concretamente, pergunto-se se considera proporcional e adequado que o cidadão possa estar quatro anos sob escuta até que se encontre algum indício que o possa comprometer criminalmente? A única referência que existe relativamente à necessidade de reforço de meios é relativamente à assessoria técnica na área ambiental, que é uma questão que, de resto, também tomamos nota. Porém, em nenhum outro momento existe uma referência à falta de meios humanos ou técnicos e, portanto, gostaria de perguntar se considera que o Ministério Público tem meios técnicos e humanos para prosseguir com eficácia, rapidez e sucesso as suas funções. Não se exija ao Ministério Público que seja mais profundo na sua investigação e que consiga sustentar os indícios que tem de outra forma que não seja sujeitar a alguém a estar sob escuta e a se ver violada a sua privacidade durante tanto tempo? Com todo o respeito, esquecer-se que a Sra. Procuradora é a maestrina de uma orquestra que é o Ministério Público que tem o dever de prosseguir a justiça e, acima de tudo, garantir a sua celeridade, a sua eficácia, mas também o respeito pelo próprio direito. E hoje temos o paradoxo na nossa sociedade de termos agressores, por exemplo, em contexto de violência doméstica que se passeiam livremente, que não há medidas de coação, mulheres que morrem e que foram sinalizadas como vítimas de violência doméstica sem que nada aconteça, mas depois temos em casos mediáticos, julgamentos em praça pública, sem que haja um escrutínio e haja uma reflexão mais autocrítica daquilo que é preciso mudar. O número de intersecções telefónicas conheceu o auge em 2015, com 15.441. Desde então tem vindo a decrescer, ano após ano, de forma sustentada e em 2023 foram 10.553. Essas situações em que as escutas demoraram tempo longo, alargado, essas situações são absolutamente excepcionais. Outro aspecto, nos últimos 10 anos, e tendo em conta o número de inquéritos movimentados em cada um desses anos, a percentagem que as intersecções telefónicas têm tido aponta no sentido de que essa percentagem tem vindo a diminuir de forma sustentada. Mesmo em 2023, ano em que, em termos absolutos, o número de escutas sofreu um ligeiro aumento. Ou seja, os inquéritos com escutas nunca atingiram 2,5% dos inquéritos movimentados em cada ano e em 2023, aliás, não chegaram sequer a 1,5%. Os excessos a que, estou crente, os senhores deputados se vêm referindo, foram situações absolutamente excepcionais, os tais 21 dias, aquilo bem. É absolutamente comum fazerem-se detenções que depois são submetidas a interrogatório judicial e tal prazo das 48 horas para apresentação ao Sr. Magistrado Judicial e para definição das medidas de depoação nunca costuma ser tão longo quanto foi nessa... Terá que terminar. Os números de que disponho permitem também dizer-me que a violência doméstica em 2023 representou o terceiro fenómeno criminal em número de presos preventivos. O que significa que o Ministério Público não está aliado da necessidade de combate a esse autêntico flagelo. Muito obrigada. 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 O que é isso?